Jani, parabéns. Obrigada, chefe. Você impressionou aquelas moças ali. Sem dúvida. Acho que é melhor eu ir embora. Você sabe onde fica a porta, Bob. Seu chofé tá te esperando lá fora. Jani, o que vamos preparar? Qual a sua especialidade? A minha especialidade é... Sopa wonton. Sopa wonton. Você vai preparar wonton, garota. Que Deus te proteja, Bob. Eu nunca fiz sopa wonton. Eu já tomei muitas, mas com certeza é um teste. A Sani e eu não seremos juradas nessa rodada. Em vez disso, teremos três especialistas do ramo provando os pratos. Vocês dois têm 45 minutos pra preparar a melhor, provavelmente, a primeira sopa wonton das suas vidas. E o tempo começa agora. A sopa wonton é uma sopa chinesa feita com bolinhos que podem ser recheados com porco, camarão, legumes, etc. O caldo costuma ser de caldo de galinha ou caldo de porco. Mas o que importa são os bolinhos. Isso. Eu aposto que os dela vão ser lindos. Você viu o prato dela, né? Eu vi, sim. Amiga! Eu sei que o meu prato pode derrubar o Bob, porque não é a especialidade dele. E eu já preparei centenas de vezes. Eu vou preparar a sopa de wonton de linguiça chinesa shiitake no caldo de osso de pescoço de porco. A primeira coisa a fazer é o caldo. Eu pego osso de pescoço de porco, pimenta do reino branca, alho, gengibre e molho de peixe. A Jane pôs pescoço de porco na panela de pressão. Muito inteligente. Vai ressaltar o sabor. Exato. Ele também tá usando pescoço. Que pescoço é esse que você pôs na panela de pressão? De porco. Ah, uuuh! Como ele sabe disso? É o Bob, é assim que ele... Toda vez é isso. Eu vou fazer sopa wonton usando porco e gengibre e caldo de pescoço de porco. Começo pelo caldo. Vou usar caldo de galinha e ossos de porco na panela de pressão, com gengibre e alho. Beleza, vou ver como é que estão as coisas. De perto. 37 minutos. O que tá rolando na panela de pressão, amiga? Um pouco de gengibre, molho de peixe, tudo lindo e leve. Não fala dos sabores porque o Bob vai escutar. Ele fez que tá trabalhando, mas tá ouvindo. Ok, tô ouvindo cogumelos. De que tipo eles são? Olha! Eu vou deixar você trabalhar, tá? Quem acredita na Jane? Eu vou começar a fazer o recheio. Pego a linguiça chinesa, que é feita de carne curada, salgada e um pouco doce. Então, eu adiciono cebolinha, gengibre, cogumelo shiitake e começo a misturar tudo. Hum, Bob, você pegou muito. O que é isso? Vai usar gengibre? Sim. E o que é isso? Carne de porco moída? Carne de porco moída. Ok. Vou usar tudo isso na sopa e tenho um ingrediente secreto pra dar mais textura. Que ingrediente secreto é esse, Bob? Pode me contar? Não. Tá tão inseguro que não pode falar qual é o ingrediente secreto? Sai daqui. Vai embora. Tudo bem, Bob. 30 minutos, chefs. Como foi lá, Sunny? O Bob adicionou muito gengibre na carne de porco, amiga. Gengibre é forte. Um erro? Por que ele faria isso? Sei lá. Deus protege. A Jane vai arrepiar. Ela tá usando cogumel no shiitake. É. Muitos sabores fortes. Eu tô ansiosa pra ver os bolinhos dela. E aí tem o Bob. Tadinho do Bob. Ei, Bob, o que você acha dos bolinhos? É, eu te digo quando tentar prepará-los. Tudo bem. Você é fofo como um bolinho, Bob. Mas não vai ganhar. Ai, minha garota. 26 minutos. Eu tô pronta pra fazer o Bob sentir o gosto da derrota. O recheio tá bom. Então eu coloco no processador pra poder suavizar um pouco. E aí eu começo a colocar os recheios. É importante não me exagerar no recheio porque eles podem se desfazer. Quem ensinou você a fazer a sopa wonton, Jenny? A minha mãe e a minha avó. Então, Bob, quem te ensinou a fazer a sopa wonton? Foram a minha mãe e a minha avó. Pro recheio, usei carne de porco com gengibre e nirá. Adiciono um pouco de molho de soja e óleo de gergelim. Misturo com tofu pra ficar gostoso e suave. Olha, o Bob adicionou tofu. Bem interessante. Aposto que tofu é um ingrediente secreto. Aposto, pergunte e vê a cara que ele vai fazer. Beleza, pessoal? Faltam 20 minutos. E aí, Bob? Eu tô aqui porque você disse pra Sunny que tinha um ingrediente secreto. Eu usei tofu na mistura. Ah, descobri o segredo. Você tava certo. Você acertou? Eu sempre acerto, Bob. Agora continua o programa. Eu sempre acertou.